Deixa eles se molharem, deixa eles jogarem em bomba, deixa eles molharem, deixa eles molharem a gente, nós estamos aqui, deixa eles molharem, é assim pessoal, todo mundo aqui gente, todo mundo aqui pessoal, pessoal, é isso que eles querem fazer com a gente, façam então, é isso, façam então. Não se jogue, pode fazer. E aí Olha a pessoa 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 Olha a pessoa